Enquanto isso, eu acho que eu vou acumular... Eu caguei! Eu caguei, vocês viram? Cadê meu cocô? Eu sei que eu caguei, cadê meu cocô? Aqui ó, cocô do Patife aqui ó Decompõe em 50 segundos o meu cocô, eu caguei, jovem, sim, esse é um jogo onde você caga E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, talvez o início de uma nova série do canal, vai depender do feedback de vocês, o joinha e o favorito E hoje vamos começar a jogar o jogo Ark galera, o que é esse jogo? É um survival de dinossauros, então eu vou acordar numa ilha e ali a gente vai ter que se virar Deixa eu pegar um servidor aqui com um ping razoável, vamos ver, tem um 149 aqui Nossa, os servidores estão todos lotados, o what? Não tem espaço pra jogar nos servidores? Servidores, confirma a produção, vamos ver, vamos tentar aqui dar um refresh Eita porra, carai, vamos lá, mostrar os servidores não cheios né, porque tá foda Bom, vamos ver aqui então algum Bom pessoal, então estamos aqui na etapa de criação do personagem, certo? A gente vai criar um personagem bem bonito É, um olhão assim pá né, pra ficar um cara bonitão, pras minas pirar Eu quero fazer uma cabeça gigante, assim Fazer a mão grande, porque é mais útil O braço comprido, porque vai me ajudar também Ele, ele é Popeye, ele vai ser o Popeye velho Caralho, vou fazer o Popeye nessa porra Ó, o peitoral bombado, ombro largão assim ó, pá Este maluco vai ser, vai ser grandãozão Pé cabuloso pra não cair né, moleque, porque o pé grande ajuda Eita cuzão, fizemos o Popeye, a gente vai tentar spawnar na costa norte Então o nome dele vai ser Popeye Chief Da hora, curti Então, e vamos começar hoje a aventura jovens Que o feedback de vocês é o que disse Essa aventura vai continuar para sempre Estamos acordando aí no... Ih caralho, já acordei a noite, já fodeu já Já deu merda Acordamos no meio da noite, já vai ser difícil pra caralho reagir a alguma coisa aqui jovens Bom, mas deixa eu ver como é que tá o volume do jogo Porque eu tô achando que tá muito baixo Então eu vou dar um pause rapidinho e eu volto já com normal volume Então beleza pessoal, voltamos e já voltamos com frio galera É o seguinte, a primeira coisa Ó, eu já comecei com algumas coisas, com skin de chapéu e os caralho Mas não dá pra usar isso aqui A primeira coisa que eu preciso fazer é a picareta, certo? Pra isso eu preciso de uma pedra, uma madeira e 10 negocinhos que eu pego nas árvores ali Que eu tô ligado o que que é Eu não sei se tá muito escura a imagem, deixa eu tentar clarear também Bom, ok, não consegui clarear Então agora a gente vai simplesmente procurar pedra Eu já consegui uma pedra aqui, duas Eu preciso de madeira, então eu vou precisar sentar a porrada numa árvore aqui, ó E é da hora, o jogo é muito bom, velho Quando a gente bate sem martelo, sem essas coisas na madeira A gente machuca a mão, brother Olha que foda, eu tô tomando dano enquanto eu tô fazendo isso aqui Mas é bom que a gente já descolou um pouco daquele negócio que eu precisava também E agora aqui eu vou colher das arvorezinhas Porque talvez eu consiga, ó, consegui umas frutinhas Pá, mano, já tamo começando bem, velho Eu peço só desculpas aí vocês realmente pela escuridão do jogo Eu vou tentar clarear ele na edição, tá? Porque eu imagino que deve tá bem escuro pra vocês aí É, eu não sabia que eu ia começar a noite, tá? Eu preciso de quantos tetes ali pra fazer um negócio? Eu preciso de mais quatro Eu acho que eu vou socar mais uma árvore Quanto que eu tenho de vida aqui, depois dessa porrada que eu dei na árvore ali, ó Eu tenho 97 de vida Eu não perdi muita vida, não Então vamos socar mais uma árvore aqui Que a gente já vai descolar pelo menos a primeira picareta E a gente já vai conseguir construir Bom, começar pelo menos a ter uma base aí, né? Eu preciso fazer um machado Ó, acho que já deu já, deixa eu ver Já deu, mano Já tamo fazendo aqui nossa primeira picareta, então Demorou Agora pra gente descolar uma pedrinha vai ser bacaníssimo Eu não tenho pontos ainda Eu preciso ganhar nível, galera Nesse jogo aqui a gente ganha nível com o tempo, mano Isso que deixa as coisas mais difíceis Mas tudo bem, vamos agora aqui usar a nossa picareta Deixa eu colocar ela aqui Deixar umas frutinhas aqui marotas E vamos começar a pegar coisa Então a gente vai começar a pegar aí um pouquinho de mais desse negócio Desse tete que usa essa porra pra caralho Aqui eu não posso tacar a mão assim Então a gente vai continuar Cara, eu preciso descolar logo como é que faz a fogueira Pra começar a preparar alimento Yeah, já ganhei nível já Vamos pro nível 2 A gente pode aumentar uma das coisas Eu vou começar aumentando aqui Vamos deixar o nosso personagem um pouco mais forte Eu quero ele forte Vamos ver É, eu vou deixar ele com mais fortitude, velho Acho que fortitude é tipo resistência a dano, tá ligado? Eu tenho 8 pontos pra aprender a construir coisa A primeira importante é a fogueira, né? É importantíssimo A segunda importante é o machado, certo? E a terceira coisa Bom, eu não tenho mais ponto pra nada Então é isso aí Por enquanto vai ser só esses dois Então agora eu preciso acumular Eu preciso de flint Que é tipo um carvãozinho Uma pedra diferente Que eu sei como pega E beleza, vamos lá então, galera Pra eu pegar esse flint Eu preciso bater em pedra E pedra é isso aqui, ó Então a gente soca isso aqui, ó Já peguei o flint já Flint no Minecraft é tipo aquele cascalho, né? Um negócio assim E agora eu vou aqui mandar um craftable do machadinho Já é nosso segundo equipamento E aí eu já posso começar a correr atrás das coisas Para construir uma fogueira, né? Que eu preciso ali de pedra e tal E a gente começa a escolher algum ponto Esse ponto aqui tá legal Porque eu não tenho dinossauro, velho Quando a gente chega nos pontos que tem muito dinossauro Fica osso, né? Por ali é mais ou menos o centro do jogo Então ali vai ter muito player O que pode ser um problema também Porque player normalmente é agressivo, né? Eu tô jogando sozinho a série por enquanto Eu convenci o Drizzy a baixar Mas não rolou no PC dele Por algum motivo X E aí por enquanto eu estou sozinho aqui nessa brincadeira, né? Mas pode ser que com o tempo eu ache alguém pra jogar aí Eu sei que os caras do Total Army estão jogando também Eu só não sei se os servidores seriam o mesmo, né? Mas enfim, vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Quebramos mais uma pedroca Vamos aqui nessa pedroca aqui também E eu vou construir o meu machadinho bem rápido A picareta já tá caindo aos pedaços já Vai, filha da puta E aí depois eu vou precisar começar a descolar madeira Pra construir a nossa casa, né, jovem? Então beleza, ó, já rolou aqui de construir uma machadinha E aí agora eu vou só realmente... Não, 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 mandaram machadinha não Puta, construí um negócio errado Como eu sou burro, velho Caralho, fiz duas machadas Como eu sou idiota Cacete, vou deixar as duas ali, né? Como eu sou burro, mano Eu precisava de pedra Agora eu preciso de Tati de novo Preciso de duas pedras E preciso do tal do Tati lá Que eu tinha e não tenho mais Mas esse Tati é fácil de descolar agora com a picareta Porque só eu bater nisso aqui, ó Que com a... Se eu bater com a picareta nisso aqui Ele dá Tati Se eu bater com a machada Ele me dá madeira Então, eu fui já no... Ó, ali tem uns dinossauros Olha, nossos primeiros dinossauros, velho Ah, eu preciso de pedra, né? Pedra dá pra pegar no chão, não dá? Ah, pedra dá pra pegar no chão Mais fácil do que ficar quebrando, mano Ainda mais que eu tô aqui perto do mar Beleza E agora a gente já vai poder construir A nossa fogueira, jovens É isso aí Eu preciso agora escolher mais ou menos um lugar bacana Pra ficar o meu acampamento O ideal é eu construir num lugar que eu não vai esquecer depois Mas normalmente eu esqueço Eu vou perder essa fogueira rapidão Eu preciso descolar carne Então vamos lá Vamos chegar perto dos dinossaurinhos ali E vamos ver se tem algum dinossauro Sei lá, nível 3 e tal Que eu já aguento a treta, ó Tinha alguém construindo uma casa aqui Qual que é o seu nível, campeão? Nível 2 Então já dá pra gente caçar o nosso primeiro dinossauro aqui Vamos na machadada Machadada na... Vamos gibrando ele Vamos ficar nas costas dele aqui, ó Pra ele não me pegar Eita, cuzão Opa Eita Não me bate Não me bateu ainda Eu tô gibrando ele O esquema é só eu ficar nas costas dele aqui Ele é lentão, esse bicho aqui, ó Qual que é esse bicho? Eu nem vi o nome Eu já tinha visto pra ficar legal, né? Ih, tomei, tomei, tomei Ih, carai Toda tartaruga gigante Caralho Como é que eu resolvo o negócio do osso? Desculpa, dinossauro Tem o marido dele ali vindo Eu não podia ter levado esse hit que eu levei, mano Fudeu Vai, dinossauro Não fica preso na árvore, filha da puta Ah Tá, beleza Dibrei, dibrei Ih, mas o outro não desistiu não, mano Caralho, eu não sei me consertar, velho E agora? Acho que é só que você não te espera Ai, meu Deus Ele tá atrás de mim Eu não sabia que eu não ia aguentar Pera Eu tenho frutinhas por enquanto Vamos comendo elas Ai, meu Deus Tá, ok Fugimos Nossa, velho Quase deu uma merda muito grande Espera que eu tô... Ah, não Já me recuperei, já Tá, beleza A minha fogueira ainda tá pronta por aqui Tá, né Tá, beleza Eu não perdi a fogueira O que importa O que é aquele raio ali que tá saindo do... Mano, eu não sei o que é aquilo ali não, mano Será que é um jazer de água? Eu não sei Vamos lá ver o que é essa bodega Certo, jovens? Que bagulho bizarro, mano E ele vai lá pro céu Esse bagulho vai me matar Se eu chegar perto dele Certeza, velho Acho que eu não devia... Eu não devia fazer isso aqui, sério Na moral Não devia me aproximar dessa bosta aqui, não Deixa eu ver Cadê? Ah, não dá dano não, mano Sei lá que porra é essa, velho Que medo Ok Ah, eu me fudi então Eu pensei que eu ia aguentar matar a tartaruga Eu acho que eu não aguento Deixa eu ver por aqui, ó Dá pra dar uma olhada aqui Mas tem esse jazer perto da gente Tem ali outra base Caralho Eu precisava achar um lugar pra construir minha residência, né, velho Tem algumas florzinhas aqui pelo chão Deixa eu ver se com a mão livre eu consigo pegar o que tiver Ah, bom, acho que é pedra, né Não me adianta muita coisa Olha aqui, ó Aqui tem um outro bicho aqui É um triceratops isso aqui, né Deixa eu ver, ó É um trike Não sei o nome em português dessa porra E aqui tem outra tartaruguinha daquela lá Que eu não vou mexer nunca mais com você Nem, nem, nem É um cabo emis Level 10 Não vou mexer mais com esse bicho não Porque eu não aguento a treta Eu tenho a fogueira Mas eu não tenho carne, né Isso é um problema Cara, esse jogo dá pra evoluir tanto Ao ponto de você fazer armas de fogo e tal Mas demora uma bica, já Demora uma bica pra chegar até lá, né Ah, eu estou muito cansado Eu preciso parar de me movimentar um pouco E recuperar a minha estâmina Aliás, eu tô com sede Ainda bem que eu tô perto da água Porque eu não tenho um negócio de pegar Olha ali, ó Tem um bichinho ali, será que eu aguento com ele? Nem fodendo Deixa ele aí Nível 4 ele é forte Eu preciso Olha, tem mais triceratops ali Eu vou vir aqui na água Porque dá pra gente Ó, eu tô desidratado, né Aí se eu mergulho na água Aqui na barrinha direita ali Vocês vão ver que vai recuperar a minha água Ok Só que eu estou ficando com fome, jovem Isso é um problema Eu não faço ideia de onde eu vou descolar a comida Já que eu não consigo matar nenhum dinossauro ainda Deixa eu ver que nível estamos Falta eu construir alguma coisa? Não Falta eu construir a tocha, mas foda-se Ahn Daqui a pouquinho eu vou ganhar mais um nível E aí vai me ajudar a evoluir Enquanto isso, eu acho que eu vou acumular Eu caguei Eu caguei Vocês viram? Cadê meu cocô? Eu sei que eu caguei Cadê meu cocô? Aqui, ó Cocô do patife aqui, ó Decompõe em 50 segundos o meu cocô Eu caguei, jovem Sim, esse é um jogo onde você caga E voluntariamente Que é mais legal Vem cá, bichinho Vamos ver se eu... Aê, garoto Consegui Consegui, porra Deixa eu... Beleza Tem que bater nele pra ele dar comida Vamos ver se eu consigo Não, acabou a comida Ele deu alguma carne, pelo menos? Não deu carne, né Esse filho da puta Não deu carne Ele deu só pele Tá, os dudou são fáceis de matar Por mais que ele tenha um nível mais alto que o meu Eu acho que eu aguento a treta E tem vários, né Então vamos tentar Vem, bichinho Vem, bichinho Vem, bichinho Vem, bichinho Pega Pega o passarinho Pega, pega Ele corre, ó Ele é cuzão Meu Deus do céu Quem que é você? É um parasaur Ok Eu vou continuar pegando aqui, ó Peguei carne agora Aí foi da hora, hein, mano Aqui tem vários desses bichinhos Todos os níveis baixos, ó Matei mais um Matei mais um Agora a gente vem e depena ele Pega, pega o bichinho Pega a carne do bichinho Beleza Bom, agora a gente tem comida pra caralho Eu não vou mais passar fome Deixa eu comer uma frutinha aqui Não, não tem mais frutinha Vamos equipar essa bagaça, então E vamos montar a nossa fogueira Aí eu coloco ela aqui, certo? Abro ela A gente tem que colocar madeira nela Então eu coloco a madeira E eu coloco a carne crua Aí eu ligo o fogo E agora a nossa carne vai cozinhar, jovens Pois é, vamos ter o primeiro jantar aqui já Num lugar bacana Aparentemente segura Ah, eu ganhei nível, né Eu acho que eu ganhei nível Pois é Então vamos subir o meu nível Eu vou melhorar a minha velocidade Ou minha stamina Eu quero minha stamina pra eu demorar mais Pra cansar, entendeu? E aí eu posso construir alguma coisa Eu tenho 10 pontos agora Pra construir coisas Talvez seja um bom momento Pra pensar na minha casa Talvez sim, talvez não Não sei, eu sei que eu vou construir uma lança Certo? Eu acho que a lança é importante E eu tenho mais 7 pontos Eu posso fazer roupas Se é um bicho fazendo barulho perto de mim Eu tô com medo Eu vou fazer roupas Eu ainda não vou me preocupar Em construir minha casa, não Ok, acho que roupas É um bom começo Deixa eu ver se a minha comida tá pronta Pera aí Tem que clicar aqui Segurar o E, abrir E beleza Tamo fazendo carne cozida Aí ela vai estragar daqui 20 minutos Então deixa eu já equipar essa carne aqui Certo? Mais carne aqui, ok E agora eu vou Pera aí Sai dessa tela E vamos comer um pouco, né? Vamos recuperar a nossa fome aí Bom, aqui não é o lugar ideal pra ficar Por mais que seja um lugar tranquilo Não é o local ideal ainda Vamos comer toda a carne que eu consegui Eu consegui 5 carnes E aí eu acho que eu não vou passar fome Por tanto tempo já, senhores Já tá melhorando a situação, jovens Começamos até que bem Deixa eu pegar mais essa carne aqui E carregar ela Tem mais uma carninha ali pra ficar pronta A carne crua apodrece mais rápido Que a cozida Eu acho que como vocês puderam perceber Quanto tempo essa aí ficar pronta Ficou pronta A gente vai carregar ela também Vai pegar a nossa madeira de volta E vamos levar carvão Porque vai que serve pra alguma coisa Essa porra E meu objetivo agora é fazer roupas, né? Porque eu estou nu Então pra eu fazer a calça Eu preciso de fiber E fiber eu pego no chão Então é só fiber que eu preciso Ok Como que eu pego essa porra? Deixa eu ver se dá pra dar demolish O que acontece quando eu dou demolish aqui? Ó, vamos dar um demolish Cadê? Beleza Ah, eu posso pegar de volta Deixa eu ver Não sei O que que é isso aqui? Ah, sim, ó Eu posso pegar de volta Mas só sobrou carvão Da porra da fogueira Só sobrou carvão Então eu me fudi Resumidamente eu me fudi Bom, vamos lá Aqui tem várias dessas plantas Eu acho que elas dão o fiber Que eu preciso lá, ó Elas dão fiber essas plantas aqui Ok Se eu bater com o outro negócio Pega o Tati Não fiber Então eu realmente vou precisar pegar na mão Assim, ó Vamos então pegar tudo que eu conseguir de fiber Eu acho que fiber dá em copo Mano, olha o passo do bicho O barulho que faz Mano, é um nível 4 Eu até consigo matar ele Se ele mexer comigo Mas eu prefiro não provocar essa criança Porque ele é muito grande Eu estou intimidado pelo tamanho dele Bom, eu vou ter que ficar pegando essas plantinhas aqui Até eu descolar fiber o suficiente Pra construir minhas roupas E deixar de ser peladão Peladão louco Beleza Eu tô pegando bastante coisa aqui Bastante frutinha também Além das fibras, né Isso é bom porque eu me mantenho sem fome E lembrando que eu tenho carne ali Vou até comer mais uma Pra rolar um full Um full Ficar cheio de Ali, ó Beleza Eu tô overfeated, né Tô cheio de comida já E eu guardo uma carinha agora Pra quando a situação apertar um pouco Lembrando que a carne apodrece, né Então nem adianta eu ficar guardando muita carne também Deixa eu ver se já rola Craftar a roupinha Pelo menos uma Olha, já dá pra construir calças já Então a gente vai construir calças, jovens O nosso papai vai deixar de ficar peladão Caralho, minhas costas, velho Eu sou tipo um corcunda Que medo de mim Cadê minha calça aqui Ok, agora eu tenho calças E agora o meu próximo passo É construir a camiseta E falta só 20 fiber Ok Dá pra pegar aqui rapidão então E a gente já vai estar vestido Pro próximo episódio Pois é, boa notícia, né não Vamos então continuar pegando aqui as coisas Eu não enfrentei nenhum dinossauro muito difícil Só aquele primeiro Aquele primeiro era fácil É que eu vacilei e ele quebrou minha perna, mano Com um ataque Porque dá pra eu ter ganhado aquela porra lá Vamos lá Tô quase pegando toda a fibra que eu preciso Já tenho 14 Agora desse negocinho aqui Peguei mais alguns Nada Agora desse aqui eu vou pegar mais Eu quero fibra Me dá fibra, cacete Tô pegando várias frutas Várias drogas aí muito loucas Mas não tava dando fibra Ok Agora foi, hein Vamos ver Yeeey Não estamos mais pelados Ok Vamos equipar agora minha camiseta Minha camiseta Yeeey galera Agora sim somos sobreviventes decentes Eu já tenho todo o resto que eu preciso Até a mais Porque eu tenho uma machadinha a mais Deixa eu ver Não vou matar Não vou mexer com esses dinossauros Porque eu ainda não tenho a lança Eu sei fazer a lança ou não? Olha, eu sei Eu preciso de madeira e fibra Então eu vou pegar mais fibra e mais madeira Pra matar esses bichos Porque aí vai ser louco, né jovens? Vai ser bem louco Corta, corta Madeira, madeira, madeira Ok, acho que madeira já deu já Vou continuar pegando Mas eu acho que já deu E agora vamos pegar fibra Fibra, fibra, fibra Preciso de fibra, gente Não frutinha, não frutinha Sai frutinha Eu quero fibra Beleza, peguei fibra Dá pra construir a nossa lança, senhores Estamos prontos para a guerra Só tenho isso a dizer E agora eu vou precisar começar a correr atrás De construir um outro Uma outra fogueira, né? Porque eu destruí a minha sem querer Cadê? A gente pega a lança e equipe ela aqui E agora eu já tenho Uma lança para caçar dinossauros, pessoal Bom, galera, então é o seguinte Esse foi apenas o primeiro episódio Tessa Que pode ser uma série Dependendo do seu feedback Do seu joinha Do seu favorito Se você gostou Não esquece de avaliar, então Porque é isso que eu vou dizer Se vai rolar, então, ou não Uma série Eu tô bem empolgado com o jogo Ele parece ser bem legal É isso aí Muito obrigado por terem assistido Um abraço do Patof Até a próxima E valeu!